Olá, você metalúrgico, você companheira metalúrgica, eu sou o Zoião, estou como secretário-geral dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e região. Venho aqui para conversar com vocês e dar algumas informações em relação ao funcionamento do sindicato e do nosso departamento de lazer. Como é do conhecimento de todos vocês, a partir de hoje, segunda-feira, existe uma nova restrição imposta pelo governo do estado de São Paulo, a qual o sindicato vai estar seguindo. Então, a orientação é a seguinte, nosso pesqueiro, a partir de hoje, estará fechado até o dia 30 de março. Nossa colônia de férias em Caraguatatuba também estará fechada até dia 30 de março. E o Hotel Fazenda em Vargem também estará fechado até dia 30 de março. Claro, assim que nós tivermos qualquer decisão do governo do estado, vamos rever essa situação, se abriremos ou não, em relação ao funcionamento da nossa sede aqui no centro de Guarulhos. A partir de hoje, segunda-feira, dia 15, a partir da tarde, a sede também estará fechada. Como o plano do governo é até o dia 19 de março, então a nossa sede ficará fechada, a partir de hoje, à tarde, até o dia 19 de março. A partir do momento que o governo reavaliar as condições, reavaliar a situação, se for necessário abrir, abriremos novamente. Se não, nós vamos estar sempre seguindo a determinação do governo do estado. E é importante a categoria saber por que o sindicato está fazendo tudo isso. Claro, o sindicato não gostaria de fazer isso, fechar clube, fechar o Hotel Fazenda. Mas vocês estão acompanhando. Infelizmente, Guarulhos, nós chegamos em Guarulhos agora, hoje, nós estamos com 100% dos leitos ocupados. Nós não temos mais hospitais, nós não temos mais leitos. Então é importante que a gente preserve a vida do nosso associado. Forte abraço a todos. E assim que nós tivermos qualquer mudança, qualquer decisão, voltaremos a comunicar a nossa categoria. E que Deus abençoe, fique em casa, se puder ficar em casa, e usem máscara. Um forte abraço a todos.